Olá galera, hoje nós vamos pôr um vídeo no canal já peço pra vocês que não é inscrito, que se inscreva no canal e ative o sininho de notificação aí pra tá assistindo nossos vídeos aí hoje nós finalizamos o lago da Márcia vamos postar no canal aí o começo, o meio e a finalização do laguinho laguinho de 4 metros por 3 e 45, 50 centímetros de fundura mais ou menos o laguinho agora ficou pronto só vai faltar a parte do deck de madeira e vai dar uma esperada pra dar uma ciclada na água pra tá colocando os peixes então vambora lá pro vídeo aí do canal e se inscreva aí galera, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Fala galera, nós está com mais um vídeo no canal aqui ó, mostra lá Thiago o jeito que o laguinho está ficando aí ó, a parte da encanação aqui ó, a parte da encanação, essa parte mais grossa aqui que é um canto de 40 vai lá na cascata e essa parte aqui ó, com esse registro aqui, nós vamos instalar o UV nela, provavelmente o UV vai ficar mais ou menos aqui ó, E aqui nós vamos pôr um jarro aqui com uma queda no jarro, e agora nós vamos fazer a parte da filtragem aqui ó, estamos furando aqui, furamos a primeira parte da lona e do bidim também, e aí agora nós vamos furar aqui a lona geomembrana, Mas vem cá Thiago, filma aqui, nós vamos filmar aqui ó, essa parte da borracha aqui ó, vai ficar pro lado de dentro, porque a partir da hora que você furar a lona aqui, você fura a lona, nós furamos aqui com a serra copa, os furinhos estão todos redondinhos aqui ó, e aí nós vamos furar essa parte da borracha, tem que ficar pro lado de dentro, do lado, pra fazer a vedação, e a parte... Aqui ó, aí galera, peraí, moço aqui a borracha aqui ó, da vedação, pra vedar, e agora o Vitor tá rosquendo a parte de dentro lá ó, aí, moço tá bem arrumadinho, E aí aqui ó, depois só dá um aperto, bem apertadinho, agora vamos fazer o próximo pulo, aqui galera ó, nós não manteve a lona esticada demais, aí vocês veem ó, como é que corta redondinho certinho, um pouquinho mais apertado que a flange, pra entrar bem justinho na flange, Porque depois a gente estica a lona demais, se a gente for colocar alguma pedra aqui ainda, por a lona tá esticada, pode rasgar a lona aqui, danificar a lona, a lona é uma lona geomembrana, de PVC, quinhentas micro, essa daqui, vamos furar agora a segunda parte aqui ó, Pra tirar umas dúvidas da galera, Reis, como que vocês definem aonde deve ser feito o buraco, na caixa d'água? Nós bateu o nível, nós bateu o nível ontem, com a mangueira de nível, determinamos a altura que ia ficar a água, se a pessoa quiser, já, como aqui o lago vai ser feito em duas etapas, nós já vamos, nós batemos o nível e determinamos o lugar que vai ser a água que vai ficar, Mas como se a pessoa já tiver a bomba e o ozônio, o UV, os trem, tudo já no jeito, a pessoa pode encher o lago, ver a altura que ele quer e a altura que ele quiser, ele vem na lona aqui e faz esse processo que o Vitor tá fazendo aqui, que nós vamos montar aqui agora, E é isso aí galera, sempre que nós faz os lagos, a gente pensa em deixar a filtragem desse jeito aqui ó, nunca pegar do chão ou de outra, captar de outro jeito não, que a força da cascata lá, Que a força da cascata manda a água tudo na filtragem aqui ó, e aí as impurezas, a sujeira que vem da negócio aqui, cai tudo dentro do filtro. Ô Reis, qual a finalidade dessa mangueira azul aqui, na ponta do lago? Essa mangueira aqui é o seguinte, essa mangueira vai funcionar, nós ia colocar um cano de 40 até aqui, mas como a curva do cano não faz pra vir aqui, nós vamos colocar essa mangueira aqui, Vamos cortar ela mais pra trás um pouco pra ficar esquecida aqui, pra ninguém ver que ela tá caindo, como se fosse uma queda natural. E aqui nós temos outra pedra que tá ali, lavando ali, tampando essa parte da cascata aqui, que vai ficar escondido, então quem vier de lá, vai ver como se a água tivesse caindo natural aqui ó, A mangueira vai ficar escondida aqui na parte de trás, aqui nós vamos aumentar a borda aqui um pouco mais, preencher com as pedras, Mas isso aí no próximo vídeo aí, nós vai estar ensinando pra vocês como é que vai estar sendo feito. Valeu galera, se vocês gostou da dica aí, vocês se inscreve no canal aí e dá um joinha aí, beleza? Fala pessoal, laguinho finalizado, ó, imagina, arrompou mais uma pedra ali pra aumentar a cascata agora, O laguinho tá finalizado, essa parte aqui ó, vai ter um deck de madeira, tampando a parte da filtragem aqui ó, Aqui, esse registro aqui, manda lá na cascata, vai lá na cascata, e esse registro meio fechado aqui, manda pro UV de 36 watts. O laguinho ficou com 45, 50 centímetros mais ou menos de fundura, agora tá fazendo a parte do paisagismo dele aí ó, Ali vai ser o deck de madeira, bem arrumadinho, tampando ali, Aqui nós colocamos uma caixinha aqui, pra guardar os controladores de bomba, tudo, tudo arrumadinho, E aí sim, um laguinho pequenininho, mas bem arrumadinho, ó. Isso aí, a dona tá ali, Marcia, dá um joinha aí, e é isso aí. Tá ali, Marcia, 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 tá ali, Marcia